O Ferroviário de Maputo é pela terceira vez consecutiva campeão da cidade de Maputo em basquetebol sênior masculino. Os locomotivas da capital derrotaram no terceiro jogo o Costa do Sol por 10 pontos de diferença, numa altura em que vemos aqui o sexto de Otávio Magoliço na reta final deste encontro que terminou há bem pouco tempo aqui no pavilhão do desportivo Maputo. Diferença de 10 pontos, ou seja, 84-74, numa partida em que o Costa do Sol também respondia com alguns sextos mas triplo de Hermelindo Novela, ou melhor, de Luís de Barros, que temos aqui na imagem ou simplesmente Lulu a aumentar a vantagem do Ferroviário de Maputo neste terceiro desafio da final a melhor de cinco partidas. Aqui está Hermelindo Novela que foi eleito também MVP e melhor marcador desta prova. O outro troféu individual foi para o Ferroviário de Maputo com Francisco Macaringue eleito melhor triplista. Momento este da premiação dos campeões da cidade de Maputo que não precisaram de chegar ao quinto jogo nesta final a melhor de cinco partidas. Foram apenas três. Temos na imagem os gêmeos Hermelindo e Orlando Novela. Francisco Macaringue foi a melhor triplista, o representante do patrocinador oficial desta partida e também Edson Monjano receberem o troféu nesta noite.